A alegação da Brice Company de não pagar todos os seus clientes era de que a Binance supostamente estaria aí bloqueando a conta deles o tempo todo e colocando certos limites que impediriam então a empresa de fazer alguma coisa. Porém, agora algo curioso aconteceu, agora que a bomba já estourou, agora que os donos já estão foragidos, né? Que é o seguinte, vários líderes da Brice Company, eles acabaram tendo a sua conta bloqueada algumas horas antes da operação da polícia e saíram postando aí nas redes sociais sem nem imaginar que ia iniciar uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público. Vamos ver essa história então. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal. de quando é se inscrever e ativar o sino das notificações, né? Pra me ajudar a continuar promovendo esse conteúdo gratuito aqui pra vocês e deixa um like no vídeo, isso de verdade me ajuda bastante. Bem, o segundo link que estará na descrição é referente a um robô de operações que trabalha configurado nas corretoras de criptomoedas diretamente. Ou seja, você não vai deixar o dinheiro na mão de uma empresa ou de um robô muito doido aí que então ele vai fazer alguma operação e vai te resultar em lucro. Não, ele opera diretamente via API nas corretoras, o que impede a possibilidade dele mexer no seu dinheiro a ponto de tirar ele de lá. Certo? Tendo dito isso, então vamos aqui ao conteúdo que aconteceu em relação a Brice Company. Brice Company tava aí com o dinheiro dos clientes travado, muita gente sem receber, reclamando, processando, brigando e sempre aquelas desculpas muito doidas, né? Não, a Binance aqui, ela tá com um problema, tá bloqueando nossa conta toda hora, rolavam uns prints aí. Inclusive o doutor Arteme Picando, já até mostrei aqui pra vocês, ele falou não, então faz os clientes criarem um NFT, já que você consegue fazer operação, você consegue fazer trade, faz o cliente criar NFT e você compra o NFT do cliente, isso dá pra fazer. Daí o cara recebe o dinheiro dele e fica tudo certo. Só que ó, opa, a empresa não respondeu, não quis saber dessa solução, ficou quietinha na dela. Ué, mas você não consegue fazer trade, né? Por que você agora não quer solucionar essa história aí? Então, assim, no mínimo eu começo a duvidar dessa história aí em relação à desculpa que eles estavam dando, né? Sem contar aquela questão lá das perícias também, que a situação também tava muito doida, cara, né? Porque eles acabaram processando o Thiago da Suno pra que eles retirassem o vídeo. Daí o Thiago falou, então beleza, já que vocês estão pedindo pra remover o vídeo porque eu falei alguma notícia falsa, então faz o seguinte, eu vou pagar um perito aí do meu bolso pra provar o que eu tô dizendo. Então, recebe o meu perito aí e eles fizeram de tudo pra desviar aí do foco, olha só. Ele pede pra ser retirado do ar a matéria, o vídeo que o Thiago fez, que na época eu até participei comentando alguma coisa. Como uma forma de comprovar o que o Thiago estava falando, solicita a perícia da Braz Company. Várias vezes recorreu pra que não acontecesse a perícia da empresa. Tivemos o perito nomeado pela justiça e quando isso acontece, quem solicitou o pedido paga o perito. Quem pagou o perito? Thiago Reis, a monta de 40 mil reais. Perito contratado. O que o perito faz? As primeiras coisas. O laudo, pra ele fazer um laudo, ele faz reunião técnica. A primeira reunião técnica aconteceria dia 18 de janeiro de 2022. Semana antes, existe uma petição nos autos solicitando a remarcação dessa visita técnica. Sabe o motivo? Covid. Alegando que, em razão do cancelamento da malha viária, o perito não podia se deslocar de Campina pra São Paulo, aonde aconteceria. Ele tinha jato, irmão? Até onde eu sei que tem. Quem não bota o perito num jato e manda esse cara pra lá, se não tem nada a temer, qual que é o problema? Remarcaram pra fevereiro. E a todo momento, durante esse curso, petições nos autos. Solicitando o quê? Pra não ter mais isso, pra não ter perícia, pra não ter perícia, pra não ter perícia. Aí, em fevereiro, conseguiram ter a remarcação pra final de maio. Uma semana antes de acontecer essa data, o Tiago Reis pede a desistência do processo. O que que isso importa? Importa que tudo que falaram pra você, de perícia, nesse processo, é mentira. Não aconteceu. Bem, então olha aqui as postagens que foram realizadas e publicadas pelo pessoal do Livecoins. Tá? Então, isso daqui tá na Rede Mundial de Computadores. E o Livecoins deu um print. Então, aqui tá o senhor Clélio. Enfim, ele colocou. Binance, em regra geral, está funcionando normalmente. Binance, com alguns usuários, está travando os acessos por medida de segurança. Então, ele mostra aqui, ó. As funções de saque estão restritas em sua conta. Daí, essa outra pessoa aqui, chamada Tiago, também a mesma coisa. As funções de saque estão restritas em sua conta. Ele postou. Obrigado por meu bloqueio. Por bloquear meu capital. Binance e Binance em português. Ele ainda marcou o pessoal no Instagram. Daí, aqui eles também mostram uma moça chamada Aline, né? Também teve o bloqueio dela realizado. Então, o pessoal não tava nem sabendo o que que ia rolar, né? E algumas horas depois, aconteceu aí a Operação Halving da polícia. Que bloqueou 45 milhões de reais. Rolou esses bloqueios aí na corretora Binance, de fato. E agora, vamos apurar ver o que que tá acontecendo. Claro, e quando eu digo vamos apurar, né? Não eu, né? Especificamente. Só que, apesar desses bloqueios, ainda assim, não ficou claro se a Operação Halving da Polícia Federal contra a Bryce Company tá incluindo os líderes. Se essa galera aqui recebeu o bloqueio, se eles estão sendo investigados, tá? Então, a gente não tem diretamente como saber isso. A gente até pode supor, mas a gente não tem como ter certeza que tá rolando isso. E, normalmente, quando acontece esse tipo de processo, quando acontece esse tipo de ação, é muito comum que os líderes não sejam penalizados, não sejam considerados como culpados de nada. O que acontece, às vezes, é que eles são chamados aí pra... são convocados pra depor. Por... às vezes, a polícia dá uma investigada nos bens deles e tudo mais, mas, se porventura, chegarem ao entendimento de que, de fato, a Bryce Company é uma pirâmide financeira, é uma instituição fraudulenta, que, juridicamente, não foi provado, tá? Eu sei que muita gente coloca aí nos comentários, é pirâmide, é não sei o que, não sei o que, não sei o que... Você que, muitas vezes, é uma... não é uma pessoa pública, né? Você pode até afirmar isso. Embora eu não tenha milhões de visualizações, não seja um youtuber profissional, como eu tô me expondo e apresentando aqui alguns pontos, eu não posso fazer uma afirmativa dessa, porque, se eu afirmar, eu vou ter que provar, né? E, bom, você viu como que é o trampo aí pra provar essa história toda. Eu sei que casos como, por exemplo, a Unicforex, aí, foram dois, três anos de... foram dois anos, se não me engano, de investigação, pra, então, vir algum... um rótulo final que você pudesse afirmar algo. Grupo Bitcoin Banco foi menos, né? Foi mais ou menos um ano, um ano e meio, mas, ainda assim, você não podia dizer. Inclusive, teve até um youtuber que chegou a ser processado pelo grupo Bitcoin Banco, porque ele tava com o dinheiro travado, dele fez o vídeo lá, reclamando, ah, vocês ficam travando meu dinheiro aí, vocês estão aplicando golpe nas pessoas, vocês acham ruim eu chamar de golpe? Então, paga eu primeiro. Daí, não pagaram e processaram o cara ainda por cima, né? E aquela coisa, até você provar aqui, focinho de porco não é tomada, a situação vai longe. Então, eu reforço aqui vocês. Mas, a Brice Company, ela não tem comprovação ainda, não tem comprovação que ela é uma pirâmide financeira ou algum tipo de golpe. Mas, que ela tá sofrendo uma investigação e uma dura investida da polícia e os donos estão foragidos, isso daí é fato. Agora, fica pra você aí tentar entender essa história, até que ponto a empresa é inocente ou não. Então, coloca aí nos comentários, você acredita na inocência da empresa? Porque eu sei que tem muita gente que acredita mesmo e tem muita gente que já desistiu, né? E você, o que que pensa a respeito disso? Coloca aí pro... opa, coloca aí pra eu ficar sabendo, né? Minha opinião, eu acho que vocês já sabem, mas infelizmente eu não posso dar. Até mais. Minha opinião, eu acho que vocês já sabem.